Boa noite, Anderson. O Havaí agora se encontra numa situação complicada para brigar pelo acesso, um aproveitamento praticamente impecável. São dois jogos fora de casa. Como animar o elenco para esse jogo? Tu acha que também fez uma boa partida, apesar do empate o Havaí também criou, poderia ter saído talvez com a vitória. E uma segunda, a ausência do Garcês no jogo de hoje foi alguma questão médica ou apenas escolha tua? Boa noite. Cara, eu acho que o Havaí, desde o momento que eu cheguei aqui, estava numa situação muito crítica, muito difícil. Sabe quantas vezes um time sai de 11º lugar para poder conquistar um acesso? Quantas vezes isso acontece? A gente pega uma exceção e quer transformar isso em regra. É difícil, a gente sabe disso. Como eu falei, a gente veio para cá numa tentativa, numa busca, e a gente luta e busca isso constantemente. Você pode falar tudo da equipe, mas a equipe luta. A equipe joga, a equipe tenta até o último instante poder fazer o gol. Acho que, sinceramente, talvez seja o jogo com mais força ofensiva que nós fizemos. Em determinado momento, nós jogamos uma América para jogar praticamente um quarto de campo. Ele todo recuado, ele não conseguia ter a bola e a gente tentando, buscando e conseguindo criar situações. Mas, diferentemente do jogo do Brusque, a gente conseguiu transformar essa posse em situações de gol. É uma pena que a gente tenha tomado um gol no primeiro lance do jogo, praticamente. É uma pena que a gente tenha praticamente perdido uma bola, que a gente poderia ter tomado uma decisão melhor. É a bola no nosso pé e acabamos sofrendo o segundo gol. É uma pena, porque o time produziu bastante em termos ofensivos. Criou situações, esteve perto de fazer o 2x1, muito perto, uma chance claríssima ali. E, claro, buscamos gol constantemente. Chegando à reta final, aí a gente ficou um jogo assim... A gente esteve mais perto de perder o jogo do que realmente ganhar, porque nós começamos a fazer de qualquer jeito e aí a gente já não conseguiu. Deixou o coração falar mais alto. Todo mundo está... A gente percebe que os jogadores querem muito, dedicaram para poder ganhar esse jogo, mas, infelizmente, não foi possível. Em relação ao Gacias, cara... Pô, é o jogador, talvez, que tenha mais sofrido críticas aqui. Ele é bom jogador. Está vivendo um momento muito ruim. E eu falo assim, é engraçado que quando a gente mais precisa de apoio, é onde a gente menos tem. Porque, no momento bom, é fácil apoiar o jogador. O jogador pisa aqui na ressacada, não serve, não presta, tem que mandar embora. A todo instante a gente tem escutado isso. Infelizmente, a gente tem pouco. Eu sei da frustração da torcida. O que a gente tem que lembrar é que, no ano passado, num momento desse, a situação era bem complicada. Bem complicada. Então, assim, esse ano, a gente talvez... O grande problema para mim foi ter flertado com aquela liderança que eu acho que foi muito momentânea e criou-se uma expectativa muito acima do que realmente é a realidade. Esse ano, a Série B, eu posso falar porque eu tenho conhecimento de causa. Tem clubes que investiram muito dinheiro, como nunca aconteceu, a não ser pelos gigantes. Os gigantes, quando caem, claro, tem muito recurso. Mas, hoje, times grandes, tradicionais, mas que passavam por dificuldades financeiras, conseguiram fazer investimentos enormes. E equipes que não conseguiram acesso no ano passado, mas não mudaram, mantiveram comissão, jogadores, não todos, mas uma parte, e conseguiram dar mais equilíbrio. São equipes mais cascudas, mais preparadas, porque já tiveram frustração, já tiveram decepção, mas conseguem ainda manter um nível bom. Hoje, nós tivemos o esporte ganhando o Novo Horizontino lá. É competição difícil, gente. Competição difícil para todo mundo. Só quem está na frente, não, embaixo, de todas as maneiras. Então, a questão do Garcet foi muito clara, foi o momento de a gente não expor mais o atleta numa situação que ele poderia ter nos ajudado. Poderia, poderia. Mas, ele talvez não conseguisse desenvolver tudo aquilo que ele pode desenvolver, porque, é claro, ele sofre críticas constantemente, é um jogador que está tendo uma exposição maior, talvez, em termos de oportunidade, de protagonismo, esse ano. Então, pesa. E a gente teve que tirar um pouquinho para ver se a gente consegue refazer esse pensamento, essa cabeça dele, para que ele possa nos ajudar aí na sequência. Henderson, boa noite. Hoje o Havaí, pelo menos na análise que a gente fez ali de fora, foi uma das partidas que o Havaí mais criou sob o teu comando. Gostaria de saber se tu concorda com isso, se tu vê que teve uma evolução ofensiva, principalmente, claro, vinha sem marcar as três partidas, fez dois gols hoje. Mas a questão da zaga também. O Havaí criou muito lá na frente, mas acabou pecando um pouco na zaga, tomou dois gols, até tomou o terceiro ali, que foi anulado pelo VAR. Queria que tu avaliasse como é que tu viu esse equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo da equipe do Havaí hoje também. E uma segunda, se tu me permite, sobre a utilização do Andrei no time titular na partida de hoje, inclusive ele fez o gol. E também no Gaspar, a importância desses meninos de estarem entrando, mesmo que nessa reta final do Havaí. E hoje os dois gols do Havaí foram de atletas oriundos da base do clube. Cara, é o processo normal, cara. Na gestão de grupo, você não pode chegar no lugar e simplesmente modificar tudo. A gente não tem nem espaço para... Não tinha nem como transformar alguma coisa. A gente precisa ver, tirar o máximo desse elenco. Então, os meninos são jogadores que a gente percebe. O Andrei nem estava aqui quando eu cheguei. Um jogador que chegou recentemente. O Gaspar teve uma pequena lesão que atrapalhou ele talvez alguma oportunidade. Então, a gente foi observando o treinamento, vendo como é que é. Porque para lançar o menino, e para dar um pouquinho mais de jogo para ele, você tem que ter um pouquinho mais de segurança. Porque senão ele chega aqui e não está preparado, com 15 minutos ele nunca mais joga futebol aqui no clube. Então, a gente tem que ter responsabilidade. E eu, para colocar um jogador jovem, eu fiz isso a minha vida toda e tenho muita tranquilidade, é claro que eu avalio bem para ver se ele já está maturado, preparado. Então, a gente veio observando. Tanto o jogo passado, acho que o Gaspar começou um pouquinho titupiando um pouquinho, perdendo uma bola, depois teve personalidade, fez, e hoje ele fez um baita de um gol, mérito muito da jogada dele, de fazer uma tabela, de arriscar ali. Então, assim, e o Andrei é a mesma coisa. Um jogador que tem talento, tem uma perna boa, de poder achar um passe bom. Acho que, por exemplo, bola parada, que eu acho que ele é muito, muito qualificado. Hoje não foi no nível que ele pode fazer, que ele pode fazer melhor. Então, assim, são jogadores que a gente vai dando oportunidade e eles vão conquistando espaço. E isso é importante para o clube. É importante que a gente possa ir fazendo essas trocas, mas com naturalidade, porque daqui a pouco a gente pode correr o risco de queimar dois, três jogadores promissores que talvez entrem em um momento muito complicado, de muita pressão e não consigam dar resposta suficiente. E sobre o equilíbrio ali na... É que eu falo assim, é fácil falar que quando toma dois gols que a culpa é da defesa. Então, assim, eu considero que nós perdemos algumas situações até adiante que causaram o problema lá atrás. Foram bolas que poderiam ter sido melhor jogadas, são jogadas que poderiam ter sido desenvolvidas melhores pela nossa equipe, fechamento de corredor central, os caras jogaram por dentro no primeiro gol, a gente perdeu uma dividida, perdeu um duelo ali, e aí eles conseguiram fazer, aí vai estourar lá atrás. Então, assim, é claro que fica... Embora a gente tenha conquistado, talvez o nosso... Eu concordo com vocês, foi o melhor jogo nosso ofensivo, mas defensivamente, principalmente quem está um pouco mais adiante, deu algumas brechas para que a gente pudesse sofrer um pouco mais, tirando o fim do jogo. O fim do jogo não, o fim do jogo foi um ataque, contra-ataque, um tentando, o outro tentando no contra-ataque, e aí a gente jogou mais com a emoção e a vontade de poder vencer, do que propriamente a razão e o controle para poder buscar o gol de forma equilibrada. Henderson, boa noite. Sobre a questão do time, se dá para concluir hoje que das escalações que tu fizesse nas últimas jornadas, nas últimas rodadas, foi um time mais físico do que nas rodadas anteriores, e também sobre a questão da luta pelo acesso. Claro que, desde que fosse apresentado, o discurso seria de luta pelo acesso, enfim. E o que aconteceu nesse meio de caminho? Na janela de contratações, faltou algum elemento a mais das contratações para o Havaí, para ter mais força nessa arrancada, para lutar, de fato, pela classificação? A única coisa que eu não quero é atrapalhar o Havaí em nada, entendeu? Sim, eu tenho uma consideração. O Havaí tem um grupo de trabalho fantástico. O Havaí é um clube que tem... Eu estou falando assim da minha visão, né? É um clube que tem buscado se estruturar nesses últimos anos, com muito sacrifício, cara, muita dedicação. O Havaí não conseguiu pegar e investir, talvez, um dinheiro extremamente considerável. O Havaí, ele investe no futebol, mas ele tem que cobrir outras tantas coisas que estão pendentes. É uma engenharia que eu fico até espantado, com o Lucas, com o presidente, com o Luciano, como é que eles conseguem, com o próprio Freeland, como é que eles conseguem ainda buscar esses caminhos. Então, assim, o Havaí fez o melhor que podia dentro da situação financeira que tem, cara. Dentro daquilo que pode fazer. O Havaí hoje não pode contratar um jogador, como uma equipe da Série B fez, pagando 2 milhões de dólares, ou de euros, não sei, 1 milhão e 500. Não pode fazer isso. Outra equipe pode. Pode fazer. Então, assim, a equipe... O Havaí está dando passos consistentes para aquilo que a gente acredita que é importante. uma reestruturação, a parte de infraestrutura, de poder ter bons campos de trabalho, está reestruturando totalmente a base. Nós temos meninos aqui hoje que têm pouquíssimo tempo, porque um dos caminhos para poder ter uma equipe extremamente qualificada é base também, jogadores que vêm ali. E a gente tem a impressão, mas no passado conseguia. No passado foi muito diferente. O futebol hoje está muito caro. Mas está muito caro. Muito caro. Qualquer jogador hoje custa muito. Custa muito. O mercado não adianta. E se você falar assim, mas esse jogador não vale... Mas é o mercado. A gente... São jogadores que custam caro. Então, assim, eu conheço o trabalho do Freeland, cara, assim, de muito tempo. É um cara extremamente qualificado. Pode receber críticas, mas eu posso garantir para vocês que ele fez tudo que era possível fazer. Agora, errar. Claro que erra. Você traz um jogador aqui, o jogador... São seres humanos. O jogador pode chegar aqui e não conseguir jogar. Nós trouxemos agora um jogador da Série D, Rodrigo, que é titular do time hoje, gente. É titular do time hoje. Ele ultrapassou outros jogadores. Isso é comum acontecer. Não é. Não é comum. Então, tem acertos e tem algumas decepções. Que são decepções para nós todos. Porque a gente, às vezes, a gente faz as contratações baseadas em dados, em uma série de coisas. Não é uma única pessoa que faz aqui no clube. É extremamente criterioso dentro do processo que o clube desenvolveu. E eu acho correto isso. Só que, às vezes, o cara vem aqui e não consegue performar. Isso acontece no City. Isso acontece no Flamengo. Isso acontece no Corinthians, no São Paulo. e que gastam muito dinheiro. A história do futebol brasileiro tem contratações de milhões de jogador que não deu certo. E como é que vai explicar isso? Não tem explicação. O jogador dá certo aqui, mas não dá certo no outro clube. A gente não tem bola de cristal. A gente não consegue entender esse processo. É um jogo de acerto e erro. Então, houve coisas, houve jogadores... Eu não falo de erro. Eu falo de jogadores que não performaram, não conseguiram jogar, infelizmente. E outros que conseguiram. Então, dando uma resposta que eu acho que é satisfatória. Então, sim. E a gente, só à medida que a gente erra ou faz uma avaliação criteriosa, a gente consegue dar passos à frente. Então, se a gente... Ah, está tudo errado, troca todo mundo, vai começar tudo zero. Vai recomeçar. Cada um entende de uma forma. Então, as pessoas que estão aqui hoje, elas estão muito cientes daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou e daquilo que precisa funcionar. Quem está aqui sabe muito bem. E não venham entender que essas pessoas estão satisfeitas. Nós estamos tão decepcionados quanto o torcedor está também. Só que são os jogadores que a gente tem. Como eu falei, tem coisas boas e coisas que não foram tão boas. Jogadores que estavam bem e retornam depois de lesão e mal. Faz parte. Ah, o jogador estava muito bem, voltou mal. Ah, o jogador que você entra muito bem, mas quando começa o jogo vai mal. Tem uma série de coisas que desequilibram. Então, a única coisa que a gente não quer é atrapalhar o Havaí. Eu sei muito bem para onde eu quero ir. Você perguntar assim, o time hoje joga do jeito que você... Não. Tem muita coisa para evoluir. É muito pouco tempo. Por mais que as pessoas possam achar, nós estamos correndo atrás do prejuízo dentro do primeiro dia. Eu falando assim, nós ganhamos três jogos seguidos e não chegamos no G4. Ganhamos de cinco, já ganhamos quatro, não chegamos no G4. O que seria natural assim. Não chegamos. E a gente está tentando, está buscando, está lutando, está tentando, está buscando, mas infelizmente... Mas hoje foi uma atuação ofensiva. Eu acho que muito mais perto daquilo que eu penso, entendeu? Acho que muito mais perto daquilo que eu trabalho. E eu fico feliz com isso, mas infelizmente muito triste, decepcionado com o resultado. Bom, Enderson, matematicamente o Havaí ainda tem chances de subir, de conseguir o acesso. Sete jogos, precisa de sete vitórias. Mas qual que vai ser a postura do time? Tentar fazer o máximo de pontos possíveis, já abrir mão de conquistar o acesso, já pensar na próxima temporada. Qual que é a postura que o time vai ter daqui para frente? Vocês já aceitaram que a Série B, ano que vem, é uma realidade? Ou ainda estão acreditando num possível acesso? Sim, cara. O futebol é... É engraçado que quando a gente menos espera, as coisas podem... A gente precisa continuar trabalhando para aquilo que a gente quer. Acho que o grande problema é que esse grupo carregou em determinado momento uma situação que não era talvez a realidade e isso pesou muito. Porque se falou em acesso a partir desse momento de uma maneira muito presente em tudo que foi falado. Eu não estava aqui, mas de longe a gente vai escutando. Vai subir o acesso, o acesso, o acesso. E a gente esquece às vezes de jogar o jogo. Vamos jogar o jogo. Como eu acho que nós jogamos hoje. Hoje nós não conseguimos, mas nós jogamos o jogo. Jogamos para ganhar. Jogamos o tempo todo para poder... E sempre com problemas e sair atrás e ter que correr atrás e ter que correr atrás. Mas nós jogamos o jogo. Podíamos ter ganhado, podíamos ter perdido. Mas eu acho que a gente jogou o jogo. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer até o fim. Nós não podemos que... Mesmo que amanhã a direção parta para... Vamos iniciar um planejamento para 2025. Isso tem que ser uma decisão muito da direção. Do que ela pretende, do que ela quer, do que ela deseja. A gente tem muita ideia do que quer. Eu tenho muito. Eu sei muito bem o que eu quero. E sei que a gente não está perto daquilo que eu gostaria que tivesse. Mas são fases. A gente perde às vezes para ganhar depois. Acontece. Então, assim, eu sei da insatisfação do torcedor. Ah, que não sei o quê. Às vezes a gente mexe no time e o time piora. Hoje, infelizmente, os jogadores, talvez alguns, que entraram, não entraram no nível que a gente esperava. E a gente tem que trocar. Por que troca? Porque o jogador já não está aguentando mais jogar. O jogador foi intenso o tempo todo. O jogo é extremamente intenso. O campo é pesado, difícil. Você precisa colocar alguma outra coisa, ou algum outro jogador. Pelo menos, dá uma equilibrada fisicamente na equipe. E, às vezes, o jogador entra mal, tecnicamente mal. Mas não é o objetivo piorar a equipe. A gente quer melhorar sempre. A gente quer ganhar. A gente quer vencer. Tanto quanto o torcedor. Eles podem acreditar. A gente não... Só que a gente toma decisões. São decisões. E elas podem dar certo ou podem dar errado. A gente não tem como afirmar. Se fosse assim, era fácil. Eu vou mudar o time e vou ganhar. Não. Às vezes funciona. Às vezes não funciona. Então, eu acho que é uma questão mais da direção. Da gente poder conversar. Ver o que está. Assim, desde o momento que eu cheguei aqui, gente, eu sabia exatamente da dificuldade. Falei assim, pode, pode. Mas é muito improvável. Desde o primeiro dia. Eu falei muito claramente. Ó, estou aqui chegando. Estou chegando com todo o ânimo, energia, vontade, dedicação. É possível. Mas é muito difícil. É muito raro. Já aconteceu uma vez comigo. Mas é muito raro. É muito. É uma coisa assim. Você tem que estar no bolo. Para você poder conseguir acesso, tem que estar muito perto. Você pode até assim. Mas tem que estar perto. Ganha dois jogos, você entra no G4. Tem que estar perto, próximo. E não foi a situação. Não foi o que nós enfrentamos aí desde o início. Não foi o início. Obrigado.